Você sabia? Gutação é o processo que ocorre nas plantas, que é a eliminação da água na forma líquida pelas folhas. Isto ocorre porque as raízes absorvem a água com nutrientes minerais constantemente, por diferença de concentrações de solutos nas células e no meio externo, e por meio que requer gastos de energia. A água absorvida pelas raízes é conduzida via vasos para todas as partes da planta. Durante o dia, com a umidade relativa do ar baixa, a água é perdida na forma de vapor pelas folhas por transpiração, principalmente através dos estômatos que estão abertos. À noite, a transpiração é praticamente ausente, pois os estômatos estão fechados e quando a umidade relativa do ar é alta, especialmente ao final da noite e início da manhã, esta água é eliminada pelas folhas na forma líquida, por meio de uma estrutura chamada hidatódio. Assim, é possível ver esta água como gotas formadas nas terminações das nervuras das folhas, processo este denominado de gutação. Diferentemente do orvalho, que é a condensação do vapor de água da atmosfera sobre a folha, esta gota formada é a eliminação da água contida na planta. Apoio 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 Apoio